Ora, mete o pé na bunda dele Esse não me ama, ele só reclama Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que me faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo O que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara que vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala que vem morar comigo Passa esse homem fora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só reclama Ele é seu pesadelo Manda esse homem fora Com certeza esse homem Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só reclama Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho O homem que me faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Eu já estou sabendo Ele não te ama, ele só reclama Ele é seu pesadelo Manda esse homem fora Manda esse homem fora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só reclama Ele é seu pesadelo Vai na rua Vai na rua Vai na rua A mulher que eu senti feliz com ele Vai na rua Manda o cara embora Depois não chora não, hein O homem tem que ter que ter um dourado Tem que ter atenção, viu Salvei o cativeiro É verdade Olha o cativeiro Esse homem preso Manda esse homem fora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só reclama Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que me faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse mar Vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara Vem morar comigo Tem uma menina pequena aí Até do menor ainda Mas ela gosta de barriga essa música E aí você vai passar essa bunda Vai pra casa chorando tudo, entendeu Aí tem uma menina